Olá, Sede Luiz, seja muito bem-vindo ao Grupo de Reiki. E hoje eu quero explicar para você oito efeitos extraordinários dos símbolos do Reiki. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriel Reis Estenho, sou professor de Reiki, criador do site grupodereiki.com e tenho ajudado diversas pessoas compartilhando diversos assuntos sobre Reiki para transformar a vida de cada um. E hoje eu quero falar sobre esses efeitos que podem produzir resultados impressionantes. Mas antes eu te convido a pensar e a refletir. Você realmente sabe quais são os efeitos poderosos dos símbolos do Reiki? E se o Reiki limita alguma coisa ou se o Reiki para você é ilimitado? Você acha que somente os cursos de Reiki vão trazer para você todos os resultados que você pode ter com o Reiki? Ou você vai adquirir com o tempo e experiência e através da intuição novos resultados? É isso que eu quero falar com vocês hoje e te compartilhar oito dicas fundamentais e muito importantes para você ter novos resultados no Reiki. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal e quer receber dicas sobre Reiki, técnicas sobre Reiki, se você é um Reikiano e ainda não está inscrito nesse canal, aproveite agora, clica aí em curtir e vamos nessa junto comigo. Antes de qualquer coisa, como eu falei para você, a gente tem que entender as possibilidades dos símbolos do Reiki. O símbolo Chokurei, o Seriki, o Honcha de Shunen, o Daikomyo são símbolos que a gente recebe em diferentes níveis, porém cada um tem uma particularidade, algum efeito específico, porém não fica só limitado nisso. E vamos descobrir mais sobre isso, vamos falar mais sobre isso. Tá bom? Primeira coisa que a gente tem que entender que os símbolos do Reiki a gente recebe em cada iniciação. Por exemplo, se você fez o Reiki ocidental, tibetano, o Oshikauna, no nível 1 você recebe o símbolo Chokurei. Eu não vou explicar para você porque algumas pessoas, alguns mestres de Reiki não ensinam esse símbolo no nível 1, porém a verdade é que esse símbolo é recebido sim no nível 1, ou seja, você já pode estar utilizando ele. Porém, se você fez o Reiki tradicional japonês, o sistema tradicional, ou seja, o sistema japonês, você não recebeu o símbolo, você só recebe a partir do nível 2. Então, a gente tem que entender isso, tá bom? Nível 1, símbolo Chokurei. E já no nível 2, que é o nível que a gente chama de nível emocional, você recebe o Honcha Zashonen, o símbolo Seriki e também o Chokurei. Que aí vai possibilitar você abrir portais interdimensionais, enviar Riki para o passado, para o presente, para o futuro, seja para onde você quiser, independente da distância. E o nível 3A, você passa a trabalhar a nível espiritual. É o momento perfeito para você se tornar um terapeuta holístico. O que é um terapeuta holístico? É aquela pessoa que age em todos os campos da sua vida. Nível físico, emocional, mental e espiritual. E apenas o Reiki ano de nível 3A tem essa possibilidade. Tá bom? Então, se você quer trabalhar com o Reiki futuramente, tenha consciência de que pelo menos você precisa do nível 3A para poder trabalhar com isso. Nível 3B, o nível de mestrado, a gente recebe símbolos diferentes, que é o Dumo, o Daikomyô tibetano, o Serpente de Fogo e o Haku. Cada linhagem e sistema de Reiki mostra um símbolo diferente. Porém, você tem que entender que os símbolos do mestrado, eles são utilizados com mais frequência para fazer a iniciação do Reiki. Tá bom? E atenção exclusiva a respeito sobre os símbolos. Você não pode pegar qualquer símbolo que você encontrar na internet e sair desenhando e pronunciando seu mantra. Até porque ele não vai ter efeito nenhum. Então, faça a iniciação do Reiki, faça os cursos recomendados e espere. Tudo ao seu devido tempo. Tá bom? Tenha paciência. Tá bom? Agora eu vou explicar para vocês algumas dúvidas comuns que muitos reikianos têm a respeito de como desenhar os símbolos do Reiki. Por exemplo, eu particularmente gosto de desenhar os símbolos com a mão em forma de concha. E muitas vezes também eu desenho apenas com o dedo, o indicador. E você pode escolher a forma de como você quer desenhar os símbolos. Tá bom? A questão é que você tem que experimentar a forma que mais te agrada, a forma que te traz mais resultados, a forma que faz você perceber a energia melhor. Para mim, eu percebi que a energia flui com mais qualidade, com mais intensidade, quando você desenha os símbolos lentamente e pronuncia um mantra três vezes. Experimente e depois você me conte. Bem, agora eu vou falar para você oito dicas, na verdade são oito efeitos poderosos que os símbolos do Reiki podem proporcionar e promover para você. A primeira coisa, dica muito importante, é a energização do ambiente. Muitos ambientes ficam contaminados energeticamente, com muitas energias deletéricas doentes. E é necessário, com o tempo, a gente tratar o nosso ambiente. Não só cuidar da higiene do ambiente fisicamente, mas cuidar do ambiente energeticamente. A questão é, como você pode fazer isso? Bom, a dica é a seguinte, o símbolo de Okurei pode ser aplicado em ambientes, preferencialmente nos cantos, para gerar harmonização no ambiente. E essa harmonização permanece no ambiente por 24 horas, dependendo do padrão vibracional das pessoas ali que convivem. Então, se você tem um ambiente muito pesado, que traz muita carga ou circula muitas pessoas diferentes, provavelmente essa harmonização com o símbolo de Okurei não vai durar muito tempo. Para um ambiente comum, sem muita circulação de pessoas, o prazo é de 24 horas, que a energia fica fluindo ali. Então, em 24 horas, você vai lá e desenha os símbolos do Reiki novamente em seu ambiente. E esse efeito é muito saudável e é muito poderoso. Por quê? Você vai estar harmonizando o seu lar. Você vai estar harmonizando o ambiente do seu trabalho ou qualquer outro lugar. Tá bom? Bom, dois. Potencializando a energia Reiki. Sabe-se hoje que a gente pode potencializar a energia Reiki utilizando os símbolos. E para isso eu costumo fazer como? Eu desenho os símbolos nas mãos. Tá bom? Então, desenhar os símbolos nas mãos, de preferencialmente nos chakras emissores, pode ser nos olhos, na boca, pode ser nas mãos. Chakras emissores são esses. Ajuda a potencializar a energia do Reiki. E se você for Reikiando de nível 3A, você pode desenhar o símbolo da Ikumyo antes de tudo. Antes dos outros símbolos. Porque isso vai potencializar a energia dos outros símbolos. Tenha consciência disso. Estou falando dos símbolos do Reiki, mas também estou falando dos símbolos do Karuna e outros símbolos de outro sistema. Sempre desenhando da Ikumyo antes para potencializar esse símbolo. Tá bom? Vamos lá. E além do efeito secundário que tem de você proporcionar isso, de colocar o símbolo nas mãos, é que vai proteger também os seus chakras emissores. três, dissipar pensamentos negativos. Muitas vezes você pode se pegar com vários pensamentos negativos na sua cabeça e com uma confusão mental que acaba não tendo o poder de decidir nada ou simplesmente de fazer alguma coisa que realmente é importante. Então, uma dica que eu dou para você hoje é a utilização do símbolo Chokurei. Se você imaginar o símbolo Chokurei em volta de seus pensamentos, enquanto você estiver com aquela confusão mental, esses pensamentos vão ser transmutados, vão ser limpos, harmonizados. Então, basta você mentalizar esse símbolo Chokurei em volta de seus pensamentos, de preferência de olhos fechados, e pronunciar o seu mantra três vezes. Chokurei, Chokurei, Chokurei. Isso vai ajudar muito. Tá bom? Muito mesmo. Agora, a quarta dica que eu dou para você hoje é muito legal. Conexões com qualquer tipo de energia. Você sabia que a gente pode se conectar com qualquer tipo de energia que existe no mundo? Os símbolos do Reiki, mais especificadamente, o símbolo Hon Shazishonem, ele tem a possibilidade de você abrir portais interdimensionais e conectar com qualquer pessoa, ser, dimensão, local, qualquer coisa que você quiser. Sabemos hoje em dia que tudo é energia. Então, se tudo é energia, você pode fazer praticamente tudo com ela. Tá bom? O símbolo Hon Shazishonem é conhecido na comunidade reikiana por ser um símbolo que abre portais interdimensionais, que rompe tempo e espaço. Sabendo disso, pode se conectar com qualquer tipo de energia que desejar. Experimente conectar com seus mentores e amparadores. E seres de luz. Pessoal, há um tempo atrás, quando eu estava com uma dificuldade, alguma dúvida a respeito que eu tinha sobre tomar alguma ação específica para um novo projeto, o que eu fiz? Eu abri um portal interdimensional com o símbolo Hon Shazishonem. Eu conectei com o arcângel Gabriel e conversei com ele. Como se estivesse aqui mesmo. Em breves minutos, vamos dizer que em 40 minutos, mais especificadamente, eu tive um insight de qual ação tomar. Então, gente, você pode utilizar o maior proveito da energia reiki. Você pode utilizar o reiki com sabedoria. Basta a gente ter o conhecimento. Basta a gente investir em nós. Basta a gente conhecer mais. Tá bom? 5. Melhorar a aprendizagem com o reiki. O símbolo de cura emocional, conhecido como ser reiki, ele tem um poder, um efeito maravilhoso na questão do aprendizado. Por quê? Porque simplesmente ele abre o seu subconsciente. E a maioria das coisas que a gente aprende, tanto diariamente, no nosso dia a dia, vai tudo para o nosso subconsciente. Coisas que a gente não percebe conscientemente. Tá? Então, se você desenhar o símbolo ser reiki no momento que você estiver estudando alguma coisa ou buscando qualquer outra coisa, vai facilitar muito. Lembre-se. Desenhe e pronuncie o mantra três vezes. 6. Proteção. A gente pode utilizar o símbolo do reiki para ter mais proteção na nossa vida, em nosso campo energético, na nossa aura. Por exemplo, o símbolo de chokurei pode ser utilizado para fazer o selamento dos chakras. O símbolo de chokurei pode ser utilizado para fazer o selamento dos chakras. Ou seja, ele protege os nossos campos energéticos para que a gente tenha uma vida mais em harmonia. Então, é possível usar o símbolo do chokurei para selar os nossos chakras para que transmutem energias densas que são absorvidas com muita frequência. Para isso, basta fazer o selamento dos chakras com o chokurei. Eu tenho outro vídeo aqui no canal que você pode voltar aos primeiros vídeos que eu explico passo a passo de como você pode fazer o selamento dos chakras. Tá bom? Então, volte lá depois. Eu vou deixar o card aqui também no vídeo para você assistir futuramente. Bem, sétimo, potencializar os efeitos dos outros símbolos. É a mesma coisa que a gente falou anteriormente. Você pode potencializar os outros símbolos desenhando o símbolo da Ikomio. Tá? Para qualquer trabalho energético, seja cromoterapico, seja para fazer uma oração, uma dica muito importante, antes de você fazer uma oração, desenhe o símbolo da Ikomio nas mãos. O símbolo da Ikomio é a representação de Deus. Vamos dizer de um modo mais grotesco que é a representação de Deus. Então, você vai estar entregando as suas mãos ao divino. Tá bom? Então, faça isso e experimente. Lembre-se, o símbolo da Ikomio tem que vir antes de qualquer outro símbolo que você quiser utilizar. E para finalizar, o Reiki pode nos ajudar a ter mais segurança em nossa vida, a nos proteger de assaltos, de acidentes, de problemas que estavam destinados a acontecer. Basta você mentalizar quando você perceber um momento assim grave, seja um suspeito que você encontrar do outro lado da rua, você mentalizar o símbolo Shokurei em volta dessa pessoa vai criar uma proteção imediata. já vi muitos relatos de pessoas que foram atacadas por cachorros que quando utilizou o símbolo de Shokurei o cachorro simplesmente parou. Se eu não me engano, quem falou isso foi o Johnny. Mas enfim, eu já tive outros relatos também para você ter mais proteção no seu dia a dia. Eu já estava caminhando no centro de Vitória um certo dia, aí tinha uma pessoa um trombadinho esquisito, ele estava olhando, olhando, olhando. Aí, intuitivamente, já desenhei e mentalizei o símbolo de Shokurei e ele seguiu o rumo dele. O que estava no pensamento dele? O que ele poderia fazer? Isso eu não sabia, mas eu sei que eu me livrei desse momento e utilizei o símbolo de Shokurei. E você pode utilizar o símbolo nesses momentos também da sua vida. Tá bom? Bem, meus amados, eu espero que vocês tenham gostado. muita gratidão. Curta a nossa fanpage, não esquece, visite o nosso site www.grupodehreio.com e nos vemos em breve em um próximo vídeo. Namastê, fique com Deus.